Música Todos já sabem que as máscaras cirúrgicas estão em falta nas lojas e na distribuidora. Então, autorizei a confecção de milhares de máscaras para amenizar a situação e ajudar os nossos profissionais de saúde e toda a população. Música As máscaras já estão sendo confeccionadas pelas costeiras da PIMP. Em breve vamos realizar a entrega. Seguimos juntos nessa luta. Poções contra o coronavírus. Música Música